Você já disse ou já ouviu alguém falar, o meu anjo da guarda é forte? Sabia que você tem anjos que te protegem? A Bíblia diz em Salmos 91, 11 Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito Para te guardar em todos os teus caminhos Se Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito Você tem anjo da guarda sim Tem anjos que te protegem E é por isso que o teu inimigo não venceu e não vencerá contra você Eu vou fazer uma oração agora Para que o anjo da guarda, para que o anjo que te protege Continue guerreando e te dê vitória Porque nessa peleja, tu não vai mais pelejar O Senhor pelejará por ti Deus, em nome do Senhor Jesus Me fez aqui orando por esta pessoa Que o Senhor me fez orar agora, Deus Porque, meu Pai, tem anjos guerreando ao favor dela Porque o inimigo está com muita fúria Para destruir as suas bênçãos Destruir as suas promessas Para que os seus sonhos sejam mortos Mas através dessa oração, o mal não vai prevalecer E o anjo vai dar vitória Uma certa vez, Daniel estava orando O Senhor enviou o anjo Só que o inimigo prendeu a vitória O inimigo prendeu o anjo Olha que audácia Mas Daniel continuou orando E o Senhor enviou Miguel O anjo guerreiro Que guerreou e tomou das mãos do inferno Tomou das mãos de Satanás A vitória de Daniel E entregou a Daniel Por isso eu venho agora intensificando esta oração Para que o anjo guerreiro Desça e tome das mãos do inferno A vitória dessa pessoa que esteja me assistindo E entregue das mãos dela O Deus está jogando por terra toda obra de feitiçaria Toda obra de macumba De ubanda De magia negra Desfaz agora Vem dar vitória em nome do Senhor Jesus Vai quebrando toda maldição hereditária Repreendendo todo vindo ao contrário Toda seta Meu Pai, tudo que foi feito na encruzilhada Na cachoeira Na mata-vija Desfaz, meu Pai Esse trabalho nessa marcha Nesta oração Nesse clamor de intercessão Vai quebrando agora toda a hostia espiritual da maldade Abençoando Deus Essa vida que está me assistindo E que crê na vitória Que crê na tua promessa Pai, a tua palavra diz em Salmos 91 11 Aos seus anjos De quem é o anjo? É do Senhor Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito O respeito dela O respeito dele Todo mal vai cair por terra agora O mal não vai prevalecer Porque nesse exato momento O anjo está guerreando ao teu favor Com a espada desibanhada nas mãos Cortando todo o laço Repreendendo todo o mal Toda a inveja Olho grande Olho gordo Toda palavra de maldição Maldição hereditária Seja desfeito agora Todo demônio que recebeu a oferenda Toda a entidade que recebeu Meu Deus Recebeu a oferenda na encruzilhada Recebeu a oferenda Na mata virgem Na cachoeira Naquele rio de água parada Na praia No mar Na maré Tudo vinha a ser repreendido Agora em nome de Jesus Cristo Que essa ubanda Que essa magia negra Que esses furtos que ela anda vendo Seja neutralizado agora Para que o fogo do Espírito Santo Venha queimar agora todo o mal Desfazendo toda a ópia Limpa os caminhos dela Para que ela venha, meu Pai Cantar o hino da vitória Para que ela venha prevalecer Desamarra o que está amarrado No seu relacionamento No seu casamento Tanta contenda Tanta briga Desfaz agora esse trabalho Em nome de Jesus Que na mesa branca Na mesa preta O trabalho que foi feito A cartomante jogou Os búzios Jogou a carta Vem com esse negócio de taró Meu Pai Que o Senhor venha desfazer Agora Desfazer todo o mal Todo o mal No mundo espiritual Venha desfazer os taróis Venha desfazer os búzios Venha desfazer agora Em nome de Jesus Toda a simpatia Toda a amarração Toda a pulseira Corrente que foi amarrada Com sete nós E jogado fora Jogado no mar Na praia Eu desfaço agora Em nome de Jesus Que ela venha começar Meu Pai Sorrir de verdade Que esses caroços Que esse nódulo Que esse câncer Que estava por vir Que veio Seja neutralizado Agora desfeito Em nome de Jesus Vai sair pela urina Vai sair Vai cair fora Esses demônios Que trouxe seta Vai bater em retirada Agora Sete caminhos Vai sair Vai desfazendo agora Meu Deus Vai desfazendo agora A obra Que essa macumbeira Que essa bruxa fez É Jesus Vai desfazendo agora Que foi arriado Gastaram dinheiro Para destruir essa família Família essa Que o Senhor uniu Nós não aceitamos Nós rejeitamos Agora Em nome de Jesus E a tua palavra Diz que o que é ligado Na terra É ligado no céu O que é ligado no céu É ligado na terra O que é desligado no céu Será desligado na terra Desfaz agora Deus Desfaz agora Espírito Santo Desliga-a agora Desliga-a agora O mal que ia prevalecer Contra ela Desliga Para que seja Desligado aqui na terra Também Deus Em nome de Jesus Cristo Eu creio na vitória Eu creio Que essa pessoa Que me assiste até agora Que ficou até agora Nessa oração Vai receber a sua bênção Vai receber a sua vitória Vai receber o seu milagre E vai contar testemunho Você vai contar testemunho Coloca nos comentários Se você Colocar nos comentários Isso É porque você ficou Até o final Dessa oração Coloca nos comentários Eu vou receber O meu milagre Eu vou contar O meu testemunho Eu vou ser vitoriosa Eu vou ser vitorioso Mas já reage Já reage Já enche essa live De glória Já enche esse vídeo De aleluia Já começa a glorificar Porque vai ter culto De ação de graça Na tua vida Na tua casa Elebará-se Manai ação O diabo já estava Indo lá Todo feliz Achando que ia prevalecer Mas o Senhor Em Salmos 91 11 diz Que o Senhor Já deu ordem Aos anjos Ao teu respeito É isso que Que vale É isso que nos deixa Feliz É porque o grandão Da Galileia O Todo-Poderoso Já deu ordem O que é ordem? Ordem é algo Que tem que acatar Quem está embaixo Quem está No patamar Mais embaixo Todos os seres humanos Todos os sobreviventes Tudo que tem fôlego Está por debaixo Deus está por cima Eita Meu Deus Recebe a tua vitória Recebe a tua bênção O teu milagre Recebe o teu milagre Agora Vai recebendo Agora Enche Jesus Enche ela com a tua unção Enche ele com o teu poder Deus Aonde tiver uma pessoa Desmotivada Pensando em parar Pensando em desistir Aonde tiver uma pessoa Que recebeu uma seta Por causa de uma praga Por causa de alguém Que estava fazendo As suas coisas Seus rituais satânicos Aonde tiver uma pessoa Meu Deus Que está sofrendo Porque alguém Derramou sangue por aí Desfaz agora Deus Em nome de Jesus E que as tuas mãos Fortes e poderosas Quebre todo o mal E o Salmo 91 Vinha fazer parte Da vida dela Em nome de Jesus Já foi neutralizado Viu O anjo está guerreando agora Você recebe o teu milagre Então já declara os comentários Se inscreve no canal Segue Poste nos teus stories Me marca Tá bom Manda pra alguém Que precisa Urgente de uma oração Porque o mal Foi desfeito agora Através da minha vida O mal foi desfeito Na sua vida O mal foi desfeito Na vida da tua família E o mal foi desfeito Na vida de alguém Que você vai enviar Esta oração Deus abençoe Mais tarde tem mais oração